Música Carne estava dura e com gosto de queimado, não recomendo Pastéis vieram gelados, barra congelada Tudo que podia dar errado aconteceu O estabelecimento não atende o telefone E os legumes vieram frio, devia ser de pastel de legumes O pastel chegou mais úmido que crocante Música Fala galerinha linda do meu coração Música Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolinho Deste insta aqui Então já pode seguir lá, já pode mandar um direct Pode deixar um like, umas fotinhas Pode comentar, que eu sempre respondo os comentários Pode me mandar ideias de vídeo E mais uma vez, eu tô aqui ouvindo vocês Porque no último vídeo que eu fiz Que eu fiz melhor versus pior Vocês amaram Eu também amei gravar demais Então hoje eu vim pra isso Pra fazer mais um melhor versus pior E quero saber quem gosta desse tipo de vídeo Já deixa seu like Comenta qual próximo que eu devo fazer Que a opinião de vocês é muito importante E se inscreve nesse canal Porque assim, estamos querendo chegar em um milhão Então, vamos todo mundo se inscrever Pra gente chegar nesse um milhão Que vai ser o dia mais lindo da minha vida Que eu vou ficar muito feliz Mas enfim, vou já abrir aqui Sem muita enrolação Vocês reclamam que eu falo demais Eu falo demais mesmo Vou abrir já meu Rappi Vocês sabem que eu sempre uso Rappi Inclusive, tem R$300,00 em frete grátis Pra novos usuários Usando aqui o código CABRAZOLIN Então já aproveita e usa Que é maravilhoso E tem R$300,00 em frete grátis É muita coisa, gente Muita coisa mesmo E hoje eu vou fazer o quê? Não sei Pastel Melhor pastel versus pior pastel Tô tensa? Tô tensa Porque pastel é fritura E coisa frita pode dar B.O B.O é um probleminha Bem grande Então vamos lá Já tô aqui com o celular Eu encontrei a pior avaliação Desde que eu comecei a fazer esses vídeos Eu tirei até um print pra vocês A pior avaliação real 1.0 Tem 158 avaliações Então, não acredito que realmente não seja bom Vou ler algumas avaliações pra vocês Gabriela Carne estava dura e com gosto de queimado Não recomendo Ela deu 1 Ângela 1 Pastéis vieram gelados Barra congelada Daniela 1 Tudo que podia dar errado aconteceu Estabelecimento não atende o telefone E os legumes vieram frio Devia ser de pastel de legume Débora 3 O pastel chegou mais úmido que crocante Elevo por conta da distância Porém o pastel de doce de leite parecia pastel de vento Parece que colocaram apenas uma colher de chá de doce de leite no pastel inteiro E ainda cobram um absurdo pelo pastel Não gostei Laura 1 Pastel horrível com gosto de velho Passei mal e não consegui comer Hum... Tá... Legal Hum... Tá... E agora vamos ver a melhor avaliação de pastel A melhor avaliação que eu encontrei foi 4,7 E tem 826 avaliações Vamos ver algumas avaliações boas Marcelo 5 Muito bom Chegou rápido Pastéis quentinhos e deliciosos Eduardo 5 Chegou quentinho e antes do previsto Estão de parabéns Adriano 5 Excelente Pastel crocante e bem recheado Massa fina Gostei Tá... Simone 5 Não existe sabor igual Eu amo demais Antônio Pastel excelente Adorei a experiência Eduardo Eu já li esse Bom Acho que já temos avaliações o suficiente Tanto de melhor quanto de pior E agora eu vou pedir os dois E aí a gente vai comparar juntos Chegaram os pastéis Eles chegaram exatamente na mesma hora O porteiro me ligou e disse Carol tem duas entregas Eles chegaram juntinhos Então com relação a entrega Não tenho do que reclamar Agora vamos começar a avaliação Então Primeiro Esse Que é o melhor Veio numa caixinha Com um pegadorzinho Ó Eu até deixei o pegadorzinho Ele é um pegadorzinho Só pra tu comer aqui Esse aqui Que é o pior Veio numa sacola Toda cheia de gordura E assim No... No... No saquinho E com muita Muita gordura Ao redor Com relação a isso Eu já me assustei um pouquinho Mas... Vamos lá Vou começar Ah, detalhe Eu pedi um de carne Um de frango com catupiry E um de nutella com banana Nos dois Nos dois eu pedi a mesma coisa Pra poder comparar Exatamente igual Então eu vou começar Com o de carne Deixa eu ver se esse aqui Tá escrito Esse aqui tem escritinho Na própria tabelinha Vou começar com o de carne E aí a gente vê Ó Ele é bem recheado E o sabor é bem gostoso Gostei É ó Vou pegar mais prato Porque tem muito pastel aqui O detalhe que é hoje Que a portaria do meu prédio Faz a festa Porque depois eu dou pra eles Eu não tenho como Comer seis pastéis Sozinha Olha gente Eu vou mostrar Pra vocês não dizerem Que eu sou exagerada Tem muito óleo No papel também Já vou dizer uma coisa Esse aqui Ele é muito mais crocante Esse aqui já é molengão Molengãozão Mas esse tem mais É cheio Vou ser muito sincera Achei os dois Mesma coisa Sabor gostoso Os dois Não achei nada de absurdo De super diferente Real Bom Agora eu vou pro de frango Com catupiry Que no caso É esse aqui Não tô conseguindo lidar Com tanto pastel Que tem aqui Olha isso Ai tem mais um prato aqui Vamos provar Antes o da melhor pastelaria E depois O da pior Bem encheado Bem encheado Mesmo Esse é pesado até Nossa Muito bom Tem muito catupiry Não sei se dá pra ver Olha tem bastante catupiry aqui Nossa Muito gostoso Gostei demais desse Mais do que o de carne Inclusive Ó Agora o de frango Com catupiry Da pior pastelaria Ele é um pouquinho Menos encheado Olha Ele é meio Com ar Mas nada absurdo Também Achei muito bom Os dois Maravilhosos também De verdade De verdade Sem exagero nenhum E agora O doce É o que eu mais tô curiosa Porque pastel doce Já me deixa curiosa De Nutella Que é aquela questão Quando a pessoa usa chocolate Ao invés de Nutella Foi por isso que eu pedi de Nutella Então vou trocar Bom Olha A diferença deles Olá querida A diferença deles Com relação a fritura É bem grande Se isso é bom ou ruim Eu também não sei Mas Eu sei que eu tô curiosa Ó Esse aqui é bem mais crocante Eu adoro Coisa crocante Então Eu já prefiro mais esse Pela crocância Ó Esse é mais molengão Ó Deixa eu mostrar pra vocês De cara A diferença De grossura De um e de outro Essa É a da pior E essa é a da melhor E agora vamos ver Se é Nutella ou não Que é a minha Maior dúvida Hum Mano do céu Que delícia Esse negócio Olha isso Olha que delícia Sério Tô chocada Muito bom Muito Muito bom Nossa Esse aqui tem um polvilhadinho De açúcar Agora Gostei Hum É Esse não é Nutella De jeito nenhum E dá pra ver Que não é Nutella Ó É chocolate 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 Real Ó Eu não sei se vocês conseguem ver Ele é bem menos Esse A E dá pra ver perfeitamente Que não é Nutella Ó Ele é tipo um chocolatinho Ele é um chocolate Enquanto esse aqui Dá pra ver Que é Nutella Que ele é mais A textura da Nutella mesmo E bom galera Terminando agora Com os doces Confesso Que com relação a salgado Eu achei de boa Os dois O pior é realmente Muito mais frito E molengo Do que o melhor O melhor Ele é mais crocante Com relação a tamanho De recheio Achei igual Sabor do recheio Achei igual também Quantidade assim Achei igual Mas a doce É absurdamente melhor É absurdamente melhor Essa aqui O melhor É absurdamente melhor Porque essa aqui Realmente não é Nutella E é muito menos recheado Esse aqui É maravilhoso Maravilhoso Acho que é o melhor Pastel doce Que eu já comi na minha vida Sem brincadeira Então é isso Quem ficou até o final Comenta a hashtag Doce Que eu vou deixar um coraçãozinho Pra todo mundo Que ficou aqui comigo E espero que vocês tenham gostado Deixa seu like E eu amo muito 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 Beio Thumb Tchau Tchau